E hoje, como comentado aí no último episódio, a gente vai entrar e sair muito rapidamente do endgame do mecanismo. Como comentado, né, já deixei produzindo um pouquinho de polônio, já fez um tanto de polônio e plutônio pra gente, a gente já consegue tá fazendo as nossas SPS, então eu não preciso mais disso aqui, entre aspas. Eu vou desconectar esse cabo da máquina, eu vou armazenar um pouco de polônio pra gente dentro do cabo, que a gente vai precisar desse polônio aqui agora. Então, vou tá pegando nosso Endertank, vou tá conectando aqui, ó, já encheu de polônio, tá vendo? Bem rapidinho. Agora a gente vai lá pra casa, com o restante do processo, é lá. Aqui, a única coisa que a gente precisa é automatizar aqui nossa SPS, como comentado no último vídeo, né, bem rapidinho aqui, ó. E também umas SPS Port. E aqui, galera, eu vou tá utilizando 3 SPS Port, eu acho que tá bom, cara. Com 3 já fica perfeitinho. Ah, faltou um pouquinho de HDPE Sheets, mas isso na realidade só faltou automatizar aqui. HDPE a gente já tem, né, que a gente fez no último episódio também. Então, agora sim, 3 SPS Port, e se eu não me engano, se não me falha a memória, são 60 SPS Casing, né? Agora faltou HDPE. Eu vou construir esse carinha mais ou menos aqui, galera. Nesse lugar aqui eu acho que vai ficar legal, e não, você não perdeu o episódio, eu fiz isso daqui em live hoje. Não tem muita importância esse carinha, quando chegar a hora deles eu vou falar deles pra vocês, beleza? Mas, como comentaram também, o assunto do vídeo hoje é outro, beleza? Então, deixa eu esperar ficar pronto aqui. E aqui agora eu vou tá utilizando Structural Glass, tá? Se você quiser, você pode tá utilizando Reactor Glass também. Os dois funcionam, beleza? A gente vai fazer um mais desse jeito aqui. E tá puxando assim, ó, um vidrinho pra cada lado. A gente vai fazer tipo um 3x3, tá vendo? Ó, vai ficar esse formato aqui, bem simples, bem tranquilo, né? Vai tá pegando a sua SPS Casing, vai colocar aqui, ó, na quina. Sai fora de cada uma dessas partes aqui. E nas quininhas aqui também, ó, nesses cantinhos aqui, né? E pronto, você tem essa estrutura. É só pegar ela e replicar pra todos os lados a partir de agora. E pronto, ele fechou a estrutura, exatamente essa daqui. Como eu disse, ó, todos os lados são exatamente iguais. É só você replicar aí, beleza? Aqui agora a gente vai ter que fazer uma entrada com a nossa SPS Port. Ele só tem Input Output, né? Ou seja, aqui atrás eu vou colocar o Input lá do nosso Polonium. Ó, já entrou Polonium aqui, beleza? Aqui em cima vai ser mais uma entrada, mas aqui vai ser a entrada de energia. Eu já coloco aqui a energia e a gente vai ter que ter a saída da nossa Antimatéria. Que eu posso fazer aqui assim, não tem problema. Beleza, estrutura montada, como eu disse, falta só entrar com energia nesse carinha. A gente vai precisar desse carinha aqui, ó, Super Chartered Coil. Pode ser quantos você quiser. Eu uso um ou dois sempre, então... E sempre é muito de boa, tá? Então, dessa vez eu vou usar só um pra ficar mais bonito. Mas como eu disse, se você quiser usar dois, pode usar também, não tem problema. Pronto, tô com o Coil aqui. Como eu disse, eu só entro aqui, ó. Coloco o Coil aqui em cima. Entra com energia nele, tá? Bem importante. E olha lá, olha que bonito. Que negócio louco, mano. Muito beleza, muito massa, ele já começa a funcionar. Eu vou só dar uma limitada na energia aqui, pra não consumir tanta energia, né? Se você tiver energia infinita, você pode estar fazendo isso daqui à vontade, tá? Mas como eu tô com a energia meio contada, eu vou limitar essa energia aqui. E aqui, ó, toda vez que esse processo aqui termina... Deixa eu até mostrar pra vocês, mano. Que negócio aqui tá feio, tá? Olha lá. Ele dá um milibucket de Antimatéria pra gente. Quando a gente tiver mil milibuckets, a gente consegue fazer uma Antimatéria, tá? Então, vai demorar pra caramba. Mas como eu disse, o que tá me limitando aqui atualmente é minha energia, tá? Sei lá, vou colocar um 100k FE aqui, só pra deixar rodando mesmo, tá? Sem muita pressa. E assim que a gente tiver o nosso reator de fusão, a gente já consegue trabalhar com isso daqui bem tranquilamente, tá? Inclusive, eu acho que eu vou fazer isso agora. Pro nosso reator de fusão, galera, a gente vai estar precisando de duas coisas. O Deutérium e o Tritium. Vamos começar pelo Deutérium, eu acho que é o mais fácil, o mais tranquilo, então, vamos lá. O Deutérium a gente consegue de um jeito bem simples. A gente taca Heavy Water num Electrolytic Separator. Essa Heavy Water, pra quem não sabe, a gente precisa de pumps do próprio mecanismo, né? Eu vou fazer, sei lá, umas 30 aqui, eu acho que tá bom. E aqui, a dica que eu te dou é a seguinte. Coloque a pump antes de colocar água. Fica mais fácil pra trabalhar. Você já vai entender o porquê, inclusive. Beleza, pumps colocadas. E antes de colocar água ainda, coloque filtro. Filter Upgrade nas suas pumps também. Eita, sobrou um. Ficou faltando. Aí, pronto. Agora sim, com o filtro e as bombas colocadas aí nos seus devidos lugares, você pode colocar a água. Por que isso, galera? Porque pra quem não sabe, quando você tem a bomba e água, ele puxa água. Mas quando você tem filtro, você puxa Heavy Water. Que é o que a gente precisa, que eu falei pra vocês anteriormente, tá? Então, se você colocar, tipo, a bomba antes de colocar o filtro e tal, ele puxa água. É mó chato desvaziar essa bomba daí. Então, né? Faça isso que eu falei que não vai ter problema, não. Agora é só conectar energia e tirar essa Heavy Water daqui. E pronto, ó. Tá enchendo de Heavy Water lá em cima. Puxei os cabos do mecanismo aqui mesmo. Não tem problema. Vai, deixa assim. Dá nada, não. E aqui agora é bem simples também. Só pegar uma Electrolítica Separator, coloca aqui. Entra aqui, ó, com a Heavy Water nele, que ele começa a fazer pra gente Deutérium e Oxigênio. Oxigênio não precisa, pode jogar fora. A gente quer mesmo o Deutérium, né? Beleza? Primeiro ponto resolvido, tá? O próximo ponto, ele é um pouquinho mais chato, ele é um pouquinho mais complicado, que é o caso do nosso Tritium. Por que que eu digo isso? Porque da mesma forma que a gente fez lá no Aether, né? Pra transportar aquele lixo do reator, né? Pra produção de Plutônio. A gente vai ter que fazer a mesma coisa. A gente vai ter que colocar o nosso Lítio no Solar Neutro Activator pra produção do Tritium, tá? Ah, Florian, o que é o Lítio? Você não explicou. É esses carinhas aqui que eu falei no início do vídeo, né? Que é essas torres gigantescas aqui. Esses carinhas produzem o Lítio pra gente, beleza? Como isso funciona? Você tem que colocar aqui, ó, Thermal Evaporation Block. Você coloca água dentro desses carinhas e eles com energia aqui, tanto pelo nosso Resistive Heater ou por energia solar, pelos painéis solares, ele transforma a água em Brine, tá? A produção dessa torre aqui é bem tranquila. Você precisa de Thermal Evaporation Block, um Thermal Evaporation Controller e de algumas válvulas. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Ó, Thermal Evaporation Valve, tá? Você faz um 4x4 e o máximo é 18 de altura, beleza? Então eu fiz aqui, ó, 5 torres dessas estão entrando com água e essa água toda tá vindo aqui pra essa última torre. Essa última torre, ela tá entrando com Brine. Lembra que eu falei que a nossa água tá virando Brine? Então, essa última torre aqui entra com Brine e é transformado em Liquid Lithium, que é o que a gente precisa, né? Então, beleza. Se quiser uma explicação mais detalhada, perfeitinha, tem um vídeo no canal um pouquinho mais antigo que eu explico essas torres aqui. Eu só não vou entrar muito em detalhe porque é algo já bem simples, né? Mas se tiver alguma dúvida, tem vídeos aqui no canal, beleza? Mas, como eu tava falando, a gente vai ter que pegar esse Lithium, que no caso ele é líquido, né? E a gente vai ter que transformar ele em gás. Como que a gente faz isso? Aqui pelo nosso Rotary Condencentrator. Ó, tá entrando Liquid Lithium e tá saindo Lithium aqui pra gente, tá vendo? Esse processo eu já tô fazendo, que é pra produção aqui do nosso Lithium Dust, tá vendo? Então, aqui tá bem simples. Eu posso pegar só esse Lithium aqui, colocar no Ender Tank, né? Ali, ó, já tá entrando com o Lithium e levar isso aqui lá pro Aether de novo. Aqui no Aether a gente vai tá colocando mais Solar Neutral Activator, igual eu falei pra vocês, né? Vou tá transportando o nosso Lithium, ó. Já entrou o Lithium aqui e já tá produzindo o nosso Tritium. Né? Então, não tem segredo, só conecta aqui, ele vai produzindo pra gente, ó. Tritium muito rápido, muito fácil e aquilo que eu falei, como o Aether é sempre dia, Tritium infinito pra gente. Só é meio chato ter que ficar transportando isso daqui de volta lá pra casa, transportando pra cá, né? A gente precisa de bastante Ender Tank, mas isso a gente resolve aí bem tranquilinho, né? Conecta aqui, já entrou Tritium lá em cima e pronto. Aqui foi, nosso serviço tá feito. Então, os combustíveis pro nosso reator de fusão estão feitos, galera. Agora a gente vai ter que construir ele, o que não é tão chato assim. A gente vai tá precisando aqui de Fusion Reactor Frame, que é esse carinha aqui. Então, aqui a gente vai tá utilizando mais Polonium, né? Então, já se prepare aí com seus Poloniums. Fusion Reactor Port e o Controller dele aqui também. A primeiro momento é só isso, tá? Novamente eu vou tá utilizando duas Ports. Um único Controller, obviamente. Quase ia me esquecendo, mas a gente precisa de Laser Focus Matrix também, pelo menos um, tá? Não se esqueça desse carinha, ele é muito importante. Aqui eu vou tá utilizando o Reactor Glass. E se eu não me engano, se não me falham as contas, são exatos 75 Reactor Frame. Eu já tenho três, então eu vou mandar fazer 72 aqui pra gente. Eu acho que eu vou colocar esse reator bem aqui no meio, vai ficar legal. Espero eu. E aqui, galera, é só construir. Como eu disse, ele é bem simplesinho. Eu só não tô achando um lugar legal pra colocar ele, velho. Acho que eu vou colocar ele aqui, na real, ó. Novamente você vem aqui, faz um mais aqui no chão. Com esses blocos. E coloca mais um aqui nessas quininhas. E adivinha? Exatamente. Você vai puxar esse design pra todos os lados. É, eu fiz bloco a mais. Sobrou. Então, 75 é o total de blocos que você precisa do Fission Reactor Frame. É porque eu utilizo um pouquinho aqui nas receitas, né? Se eu não me engano. Isso, ó. Utiliza aqui. Utiliza aqui. Então, é 75 no total. Sobrou um pouquinho. Não tem problema. O que você pode fazer é o seguinte também. Escolhe algum dos lados, ó. Você pode tirar esses blocos aqui. Tá colocando o Reactor Glass, igual eu falei pra vocês, né? Desse jeito. Aqui em cima, eu sempre coloco o controller, né? Nas laterais, as ports. Pra onde vai entrar o nosso combustível. E aqui atrás, a gente vai colocar o nosso Laser Focus Matrix. Já vou te explicar pra que serve esse carinha aqui. E é isso. O reator tá montado. Agora, bora colocar ele pra funcionar. Primeiro de tudo, a gente precisa da entrada aqui, como eu disse, do nosso Tritium. E do nosso Deutérium, que vai ser aqui, por esse outro lado. Pronto. Tá vendo? Tritium e Deutérium já entrando no reator. Agora, vem uma partezinha um pouco demorada, um pouquinho chata, entre aspas. Que, no caso, o nosso reator, galera, pra ele tá funcionando, ele precisa de, tipo, um chute inicial. Uma força inicial, pra já, tipo, colocar ele pra rodar. É como se fosse um empurrão. Fala, vai, reator, funciona. Tá ligado? Pra gente tá fazendo isso, você tem que fazer algumas coisinhas. Como, primeiramente, temos que fazer os lasers, tá? O primeiro dele é o laser mesmo, do mecanismo, bem fácil de fazer. Já tá até automatizado, na verdade. E a gente precisa do Laser Amplifier. E tudo isso funciona da seguinte forma. Vamos lá. Você tem que colocar o seu Laser Amplifier com essa pontinha vermelha apontada aqui pro teu Focus Matrix, tá? Então, coloca uns bloquinhos assim, ó. Na altura certinho. E coloca ele virado pra cá. A gente vai vir aqui. Abre teu Laser Amplifier, galera. E coloca aqui, ó, Headstone Detection pra pulso. Tá? Isso aqui é bem importante, beleza? O que você tem que fazer aqui agora é só direcionar o seu Laser pro seu Laser Amplifier. Coloca assim. Tá vendo que tem esse sinal vermelho aqui? É o Laser. Ele dá bastante dano. Então, cuidado com ele. E aqui a gente tem que conectar energia. Ó lá. Tá vendo? O teu Laser tá mandando energia pro Laser Amplifier. E depois a gente vai mandar a energia do Laser Amplifier pra dentro do reator. A gente tem que acumular aqui, se eu não me engano, é 400 MFE, certo? Exato. Dei uma olhadinha aqui na Wiki. É 400 MFE. Você pode fazer o seguinte. Colocar vários lasers aqui, né? A gente consegue colocar mais um, dois, três, mais quatro lasers. Ou você pode fazer da forma que eu sempre faço, que eu gosto de fazer, que é o seguinte. Coloca mais dois lasers amplifiers direcionado pra um principal aqui, tá vendo? E aqui a gente consegue colocar muito mais laser de um único lugar, tá ligado? É o jeito mais rápido, eu acho, de você tá aumentando aqui essa carga, tá? Então, é isso. É só colocar e pronto. E pronto. Tudo conectado. Ficou desse jeito aqui, ó. Ele carrega bem rapidinho, cara. Sei lá, alguns minutinhos já carrega. Já tá em 70 MFE. Só esperar juntar 400 aqui agora. E já volto aí com vocês. Vai demorar um pouquinho, mano. Ou melhor, tem uma coisinha pra gente fazer ainda, que é o Roll Round. Que é esse maninho aqui, ó. Bem simples de fazer. Metalúrgico Infuser, quatro pozinhos de ouro. A gente tem que pegar o nosso Chemical Infuser, colocar um pouquinho de Tritium, um pouquinho de Deutérium. Aqui também. Conecta essa galera na energia, a gente vai produzir DT-Fill. Deutérium barra Tritium, fio. Combustível, né? A gente tem que encher o nosso Roll Round com DT-Fill. Pronto, já encheu. Bem rapidinho. É só isso que a gente precisa. A gente precisa desse Roll Round, coloca ele aqui no controller. Assim que a gente iniciar o reator, ele vai ser consumido. Então aqui é só esperar, ó. Já tá em 250 MFE. Como eu disse, vai ser bem rápido, cara. Então, já volta aí, né? Esperar mais alguns minutinhos aqui. Tranquilão. E pronto, galera. Já concluiu aqui, ó. 460 MFE. Até passou um pouquinho. Eu posso tirar esses cabos aqui agora. Posso tirar tudo, obviamente, menos esse do meio aqui, que é o que tá com toda a nossa energia armazenada, né? Vou pegar aqui. Vou dar um sinalzinho de redstone nele. Não deu nem pra mostrar, mas ele saiu um sinal de redstone aqui. E agora, se a gente for ver aqui, ó. Toma. Reator funcionando perfeitamente. Muito bonito. Inclusive, mudou a textura. Deixar aqui pra vocês verem. Olha lá, mano. Tá bem diferente. Tá legal, cara. Eu gostei dessa nova textura aqui também. Ele tá gerando atualmente 240 KFE. Ou seja, muita energia, tá? Isso aqui ele vai dar uma estabilizada ainda. E parabéns pra mim. Eu parei de gravar e não voltei a gravar. Olha que legal. Que saco, cara. Sério, velho. Mas enfim, galera. O que eu mostrei ali foi o seguinte. Eu coloquei o reator pra funcionar. Eu aumentei aqui nele, ó. O injection rate dele, tá? Eu coloquei o máximo, que é 98 de injection rate. E o que esse injection rate aqui influencia? O tanto de combustível que o seu reator vai consumir, tá? Se você colocar, por exemplo, 98, que é o máximo. Você vai consumir bastante tritium e bastante deutérion. Mas olha só. O meu deutérion, ele tá subindo. Mesmo eu colocando o injection rate no máximo. E o nosso tritium também, ó. Eu tenho muito tritium lá no Aether ainda. Ele tá subindo lá. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Ó, se liga aqui o cabinho do tritium. Ó lá. Ele tá subindo, tá vendo? Ou seja, mesmo o nosso reator no máximo, combustível não tá sendo problema pra ele. Então a gente pode, sem dor de cabeça alguma, tá colocando o injection rate no máximo. Eu coloquei 98 ali de injection rate. A gente tá gerando 19.4 MFE por tic. A gente pode melhorar isso ainda, fazendo DTF, etc. Mas, cara, desse jeito aqui já tá, tipo, perfeito, maravilhoso, tá? Problema de energia a gente não vai ter nunca mais aqui nessa série. Um reator de fusão do Mecha já é o suficiente pra você tá rodando sua base até o final. Levando isso em conta, eu aumentei aqui, ó, a nossa produção de antimatéria. Eu coloquei 10 milhões aqui, ó, tá vendo? 10 milhões de energia entrando aqui no nosso SPS. Só que acabou aqui o nosso polônio. Ou seja, como eu disse, energia não é mais o problema pra gente. A gente gerou aqui, ó, 245 milibuckets de antimatéria. Só que acabou o nosso polônio. Beleza? Então, assim, pra gente produzir antimatéria, a gente precisa de polônio. Pra gente tá fazendo polônio, a gente tem que melhorar esses reatores aqui. Então, eu tenho que melhorar tanto a minha produção de fissile ou fio, como a minha produção de nuclear waste pra tá fazendo mais antimatéria. Beleza? Isso tudo a gente vai fazendo aí nos próximos episódios, a gente vai fazendo na live. Porque, no vídeo de hoje, a gente vai ficando por aqui. Fechou, galera? Então, eu agradeço novamente a presença de todo mundo. No mais, a gente se encontra aí no próximo episódio. E até lá, se cuidem. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e eu fui. Eu vou ficando por aqui.